Pessoal, vamos lá primeiro a essa questão da sexta-feira, o mundo da política, os agentes de mercado. Há uma enorme expectativa à espera de que o governo apresente esse... O nome é horrível, eu não gosto muito do nome, Arcabouço Fiscal. Qual é a ferramenta que vai cuidar de despesa e de receita pública? Amanhã o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicará os detalhes dessa proposta, um projeto para o presidente Lula. Reportagem de Itaína Falcão. O desenho do novo Arcabouço segue guardado com o máximo de sigilo pela equipe do Ministério da Fazenda. A expectativa é de que o texto traga dispositivos que não permitam que se congele investimentos em época de poucos recursos e nem grandes altas no gasto público em momentos de aceleração econômica. A ideia é criar um mecanismo que permita ao governo realizar investimentos e despesas sem gerar descontrole nas contas públicas. Desde 2015, há um aumento da dívida do país em relação ao PIB. Naquele ano, a dívida bruta do governo equivalia a 57,2% do PIB. Em 2020, no auge da pandemia, o percentual chegou a 86,9%. E no ano passado, foi de 73,5%. O presidente Lula já disse que pretende fechar a proposta do novo Arcabouço Fiscal antes da viagem à China, marcada para o próximo dia 24. Ao dar publicidade a essa proposta, o governo tenta pressionar o Banco Central a diminuir a taxa de juros. O Comitê de Política Monetária se reúne nos próximos dias 21 e 22 para indicar a tendência da trajetória da taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano. O governo acredita que nesta reunião pode haver ao menos uma sinalização de que os juros vão baixar. Segundo Haddad, assim que o projeto receber o aval de Lula será encaminhado ao Congresso. O tema é visto como a primeira grande batalha que o governo enfrentará no Parlamento. O governo, aliás, corre contra o tempo, uma vez que se o novo Arcabouço não for aprovado neste ano, o orçamento de 2024 terá de seguir as regras do teto de gastos. Para ter validade, a nova âncora fiscal precisa da maioria absoluta dos votos de deputados e senadores. O cumprimento do plano estabelecido pela União para as Contas Públicas exigirá que a nova regra promova em 2024 um ajuste de aproximadamente 100 bilhões de reais. Isso caso as projeções da equipe econômica se confirmem. O valor equivale a 1% do PIB. Filipe, o que seria uma regra crível? Ou, eu li você hoje no Estadão, você mesmo relacionou quantas regras fiscais a gente veio derrubando e furando, nada será crível, dado o nosso histórico. Bom, boa noite a todos, William, Raquel, todos vocês, o prazer estar aqui. Eu diria o seguinte, o Brasil é pródigo em criar regras, mas não é pródigo em cumprir, como você colocou bem na introdução, se eu pudesse fazer uma síntese. E por que a gente cria tanta regra fiscal? A literatura de economia, de orçamento, diz o seguinte, os governos têm um viés deficitário. Para que as pessoas são eleitas para cargos públicos? Em alguma medida para gastar, para fazer políticas de saúde, educação, segurança, você tem que financiar. Agora, se não houver limitações, esse gasto pode crescer indefinidamente e não há receita indefinidamente crescendo e nem dívida suficiente para fazer isso. Daí o papel da regra fiscal, a lei de responsabilidade fiscal foi assim, o teto de gastos foi assim. Há um aprendizado, na verdade, desde os anos 80, quando nós criamos a Secretaria do Tesouro Nacional, a separação de algumas funções que eram do Banco do Brasil e do Banco Central e a profissionalização de certas áreas de contas públicas. Agora, nós estamos numa nova etapa em que o teto foi excessivamente modificado, perdeu a razão de ser e o governo atual tem a oportunidade de estabelecer um novo arcabouço, um novo conjunto de limitações de regras. Vai ser cumprido? Não vai esse conjunto de regras? Aí depende muito daquilo que, aquela palavra em inglês que a gente usa, que é o enforcement. Você vai ter sanção? O que acontece quando descumpre? E, por enquanto, a gente ainda não teve essas indicações. Eu acho que o ministro Fernando Haddad anunciou um pacote em janeiro positivo, pelo lado da receita. Vem aí, pela minha conta, uns 60 bilhões de aumento na arrecadação. Mas é preciso também ter um conjunto de medidas do lado da despesa para que se tenha a credibilidade necessária acompanhando essa regra. William, posso pegar um gancho do Felipe? Ele falou do enforcement, que é exatamente assim, o que no arcabouço fiscal vai, de alguma forma, levar os políticos a obedecer as regras fiscais. E essa era uma dúvida muito grande hoje no mercado, porque o governo Lula tem um objetivo claro, que é mais gastos, uma prioridade para o social, que ninguém discute que o Brasil precisa, mas o como, o quanto, como se financiar. E aí o questionamento intenso hoje entre os agentes de mercado, inclusive gente que estava em Brasília tentando buscar informações sobre o arcabouço fiscal e não estava conseguindo, era, a dúvida era a seguinte, este governo que tem essa prioridade em relação ao gasto, vai amarrar as próprias mãos? Boa pergunta, que é o que o Felipe já estava deixando no alto. Daniel Hittner, a Nades tem força política para levar o presidente Lula amanhã a uma proposta de controle de gasto? Boa pergunta, William. Eu estava também me atentando ao comentário da Raquel agora há pouco, de agentes econômicos que estavam circulando em Brasília e não conseguiram informações sobre o novo arcabouço fiscal. Não são só eles. Hoje eu conversei aqui em Brasília. Nós também, vamos dizer logo para o nosso público, que nós não sabemos ainda o que vai ser apresentado ao mundo. Mas olha, vou dizer que não somos só nós, não. Hoje eu conversei aqui em Brasília em diferentes ocasiões, entrevistas, conversas com três ministros e todos jurando que também não sabem ou também não querem saber para não serem acusados de vazamento. O fato é que, segundo o que a gente ouve dos próprios assessores e secretários ali no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, o ministro Fernando Haddad tem feito questão até que esses assessores próximos saiam da sala quando ele apresentou o esboço, até agora, de nova regra fiscal para Roberto Campos Neto, para Simone Tebet, para Geraldo Alckmin, que são as pessoas que têm conhecimento até agora. Amanhã chega nas mãos do presidente Lula. O que a gente tem de informação concreta são pistas que Haddad já andou distribuindo nos últimos dias. Aqui mesmo, por exemplo, em entrevista à CNN, falando em que não haverá um atrelamento ali da nova regra fiscal com trajetória dívida PIB. Outra expectativa torcida, mas aí não é informação, é só uma expectativa desses ministros com quem eu conversei hoje, é que haja também algum refresco, algum waiver, alguma licença para gastos e infraestrutura. E eles me lembraram um mecanismo que houve no governo Lula 1, ali em 2004, 2005, quando a gente tinha que fazer superávit primários robustos ali, estava acordado com a FMI, e o próprio FMI concordou em que tivéssemos um programa piloto de investimentos, em que parte dos investimentos em infraestrutura, e isso soa muito forte para o coração do presidente Lula, que parte desses investimentos ficasse fora da conta. A expectativa é que possa vir algum mecanismo aí deixando de lado o investimento em infraestruturas do teto de gastos. Caio, eu vou passar imediatamente a palavra para você na sequência, é que o Felipe tem destacado exatamente esse acordo com a FMI ao final do governo Fernando Henrique. Foi ainda no governo Fernando Henrique. Mas a pergunta continua de pé, Felipe. Uma, digamos, possibilidade como essa é crível para quem quer analisar as contas do governo e está convencido que o governo, sim, vai cuidar? É, o Daniel lembrou bem, porque esse projeto piloto de investimentos, ele representava um percentual ínfimo do PIB, e o Fundo Monetário Internacional, na época o FMI, tinha uma ingerência grande nessa definição de política fiscal no Brasil, porque a nossa dívida pública externa era grande também. Hoje não. A dívida pública está muito concentrada aqui mesmo em moeda nacional. E é importante destacar qual era a ideia. O FMI calculou na época qual seria o esforço primário, o chamado superávit primário, receita menos despesa, sem considerar o juro da dívida, que seria necessário para estabilizar a dívida. Na época, algo como 3,75% do PIB. E o investimento, desde que bem selecionado, bem avaliado, etc., poderia ficar de fora. O que aconteceu nos anos que se seguiram? Esse PPI foi sendo transformado e aumentado. Então, o PAC, por exemplo, Programa de Aceleração do Crescimento, todo o PAC, em algum momento, acabou sendo também excluído da meta de primário. As desonerações tributárias, idem. Chegou um momento que os descontos eram maiores que a meta fixada. Esse é o risco. Foi desmoralizado, então. Foi desmoralizado. Caio, politicamente, o que é que passa pelo Lula? Bom, isso a gente vai saber amanhã. Hoje eu tentei verificar, William. questionando ali na Fazenda, no Ministério da Fazenda, se amanhã todos saberemos. Se o país saberá, finalmente, desse arcabouço fiscal. E me disseram claramente. Depende do Lula. Isso significa o quê? Que se o Lula gostar do que ele verá, do que lhe será apresentado, automaticamente, como tem acontecido, inclusive, aconteceu isso com o programa do Desenrola, Fernando Haddad desce ali no saguão do Palácio do Planalto e já anuncia o que seria esse arcabouço fiscal. Então, essa regra é bem importante para a gente saber amanhã. Se for tornado público amanhã, significa que o Lula topou. Se não for anunciado nada amanhã para o grande público, para o jornalismo, para o país, significa que o presidente não gostou. Tem três questões que eu gostaria de colocar que a gente sabe que estará fora, ou pelo menos que a Fazenda não levará ou a Fazenda não apoia. Uma, havia um receio muito grande de agentes de mercado de alguma mudança no artigo 14 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma flexibilização, ou seja, um arcabouço fiscal que flexibilizaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso está descartado pela equipe econômica. Um segundo ponto, rubricas especiais. Isso que o Filipe estava falando é que permitiriam ficar de fora desse arcabouço. A equipe econômica descarta isso. Saúde, educação, assistência social. Uma regra que pegaria todo o orçamento. E aquela questão do limitador com base em PIB per capita, também a equipe econômica descarta. Mas tudo pode chegar lá no Palácio do Planalto, William, te respondendo, e voltar. A gente vai ter essa temperatura a depender de haverá ou não haverá anúncio. Se houver anúncio é porque o Lula topou. Se não houver, isso vai ficar mais uma, duas semanas nessa negociação. Filipe, você que colocou tanto no seu artigo como aqui em uma das suas respostas agora, essa, digamos, essa lição a ser prendida na sua história recente. Algo faz você eventualmente acreditar que dessa vez a gente siga uma regra? Sinceramente, eu acho que há indicações da equipe econômica. Eu conversei com o ministro Fernando Haddad no final de fevereiro. Algumas pessoas da equipe, o Guilherme Mello, que é um bom secretário de política econômica. O Gabriel Galípolo. E são pessoas que têm estudado o tema a fundo. Tem três palavras-chave nessa formulação de regras fiscais. Mas se a gente olhar a literatura mais recente, simplicidade, flexibilidade e aquela em inglês que é difícil de traduzir, que é o enforcement. Imposição. Imposição. Então, ela tem que se impor, a regra tem que se impor. E como que ela se impõe? Se tiver um conjunto de sanções que sejam críveis, por exemplo, no caso de romper. Fixa-se um teto. A despesa pode crescer pela inflação mais o PIB do ano anterior. Um exemplo hipotético. Se descumpriu, o que acontece? Acionam-se medidas automáticas de ajuste. Quais? Então, respondendo a essas perguntas de saída, eu acho que o arcabouço fiscal pode, sim, gerar esse efeito de credibilidade que o governo Lula está precisando nesse momento na área econômica. Raquel, semana passada, na sexta-feira, nós tínhamos a oportunidade de entrevistar o ministro da Fazenda aqui. Esteve aqui conosco nesse mesmo estúdio. Neste quesito em particular, ele foi particularmente cauteloso em dizer se haveria o quê. Que, às vezes, as pessoas chamam como trava, ou como imposição, ou como sanção, ou como gatilho, seja lá. O que você lembra disso daí? William, o ministro Fernando Haddad, ele disse o que não era, não disse o que era. Ele disse que não era simplesmente uma regra só de controle de dívida, disse que teria uma mistura da lei de responsabilidade fiscal com o teto de gastos. Ele deu a entender que vem alguma medida de controle de gastos. Ou seja, algum tipo de imposição. Não, eu acho que é diferente. Eu acho que uma coisa é você estabelecer uma medida de controle de gastos. É você dizer, o gasto vai crescer. Hoje, o que é o teto de gastos? Os gastos só podem crescer à mesma medida que a inflação. Você pode fazer uma regra mais branda. E certamente será mais branda, né, Felipe? Senão não estaríamos mudando o teto de gastos. Então, você vai crescer a inflação, o crescimento do PIB e vai excluir os investimentos. Vamos fazer uma suposição. Você pode ter essa regra. Outra coisa é o enforcement. São os gatilhos que foi... Mas é que ninguém acredita que esteja acrível sem enforcement. Então, William, isso foi uma longa batalha no teto de gastos. Se me permite, Raquel, tenho uma questão interessante, que é o seguinte. A regra sozinha não faz verão. Você tem que ter o compromisso político em torno da regra. Então, isso nós só vamos saber à medida que o tempo for passando e essa regra for sendo respeitada ou não for. Uma coisa importante a destacar, a meu ver, é que o teto, em que pese ter sido algo positivo para as expectativas, ajudou a reduzir o custo médio da dívida, talvez tenha até motivado a aprovação da reforma da Previdência... Ah, sei. Na minha avaliação, certamente... Possivelmente, é. Mas ele foi construído em bases irrealistas. Nós mostramos isso lá em 2016. Eu tenho um artigo publicado em julho de 2016. Fizemos as contas. Olha, mais da metade da despesa, tirando até uma parte de pessoal e Previdência, na época, esses números não mudaram muito, isso tinha alguma vinculação ou indexação. É gasto rígido. Ah, mas então é só mudar. Vamos aprovar reformas constitucionais, aprova a lei complementar. Quero ver você mudar o Fundeb, mudar as regras do abono salarial, do BPC, do seguro-desemprego, da lei orgânica de assistência social. Não muda. E não há disposição para mudar. Então, houve esse pecado original e tanto houve que o governo passado, por exemplo, logo que assumiu, corretamente, aliás, o ministro Paulo Guedes mandou uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para mudar o teto de gastos. Por quê? Porque ele queria fazer uma expansão fiscal desmedida? Tenho certeza que não. Porque ele queria garantir que não ia ser preso, basicamente. Porque a regra fiscal que não tem uma sanção na Constituição, se você manda o projeto de lei orçamentária anual rompendo o teto, o que ia acontecer? Felipe, mas então, mas aí é aquela discussão antiga sobre o teto de gastos. Ele foi feito para estimular reformas econômicas. Era essa a intenção do ex-ministro Henrique Meirelles, quando ele fez o teto de gastos. E o país não teve a capacidade de se organizar para fazer esse dever de casa. Então, aí o problema é da regra do teto de gastos ou é o problema da falta de capacidade do país de fazer o dever de casa? Deixa, 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 os dois repórteres políticos estão ansiosíssimos. Só fechar o que você disse. Ah, nada adianta ser o enforcement. Eu tenho muita dúvida se o PT aceita uma regra de gasto. Se aceitar, ainda teremos gatilhos? Aí eu acho mais difícil ainda. Essa é uma pergunta política. Daniel Rittner, perfeita a sua pergunta política. É isso mesmo, você está perguntando qual é a capacidade do sistema, dado como ele é, com a hegemonia do PT, de aceitar. Daniel? Veja, William, a expectativa, conversando com bastante gente aqui em Brasília, é de que realmente o Congresso, que é um Congresso de perfil mais pro-mercado e mais liberal do que a legislatura anterior, não deve modificar para pior o que vem, pelo menos para muito pior, o que vem como proposta do Executivo. A questão é o que virá como proposta do Executivo. E nesse sentido, a gente falou tanto daquela pesquisa da Genial Quest ontem sobre expectativas do mercado, teve um ponto que a gente acabou não abordando ontem, um recorte muito específico, que era quando o mercado, os agentes econômicos eram questionados sobre a trajetória de sustentabilidade da dívida pública. E 90% não acreditam nessa sustentabilidade. Está aí o que a gente está dizendo. Talvez por erros passados, por falta de enforcement e pela questão futura também, por muita incerteza e muita insegurança do mercado sobre o futuro, o fato é que a gente tem um mercado que hoje, status quo, não é de dar esse voto de confiança aparentemente para o governo. Tem que vir uma coisa muito boa do Executivo para o Congresso. Caio, é a sua última palavra nessa roda sobre esse assunto. O que desce pela garganta do PT? Bom, vamos lá, William. Obrigado pela palavra. Vamos colocar uma seguinte situação. A gente precisa entender que tem algumas camadas na política para análise desse arcabouço fiscal. A primeira camada será amanhã, o Palácio do Planalto. A segunda camada vai ser o Congresso Nacional. Agora à noite havia uma articulação política já em curso. Quem será o relator? Eu mesmo aqui conversei há pouco com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que me disse que o PP, que é o partido dele, que formalmente está na oposição, presidido pelo Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, pediu a relatoria. Isso o Arthur Lira me disse há mais ou menos uma hora, pouco antes de começar o programa. O que significa que, muito provavelmente, o arcabouço fiscal, formulado pela equipe econômica do Haddad, chancelado pelo Lula no Palácio do Planalto, cairá, tem grande chance de cair, segundo o próprio Arthur Lira me disse, com um partido de oposição. Claro que tem perfis e perfis dentro do PP, mas o PP não tem o perfil te respondendo do PT. São perfis, até visões econômicas muito distintas. Então é muito importante a gente ir separando. Não necessariamente o arcabouço que Haddad leva para o Lula amanhã será o arcabouço que será votado no Congresso e será o arcabouço que sairá na vida real do país daqui a um mês, sei lá, dois meses, depois que ele tramitar. E os sinais que o Arthur tem dado, ou pelo menos me deu aqui, é de entregar para alguém dele. E alguém dele significa alguém, vamos dizer, market friendly, porque o Arthur tem feito esses sinais, essas composições e se postado como interlocutor preferencial do mercado dentro do Congresso Nacional. Isso, de certa maneira, acurrala um pouco o Partido dos Trabalhadores e até o próprio Palácio do Planalto, porque o arcabouço vai sair do Congresso, não vai sair do encontro de amanhã do Lula com Haddad. Só acrescentar um bastidorzinho aqui, William, 15 segundos. Quem também está pedindo e se movimentando pela relatoria da proposta de arcabouço fiscal é a União Brasil. O governo simpatiza com essa ideia de entregar para um deputado da União Brasil, bem relacionado com toda a bancada, e imagina que com isso pode atrair, como é um partido muito fragmentado, imagina que pode atrair boa parte dos 59 votos que tem a União Brasil. Daniel Caio, Raquel, obrigado por o encontro, mas nosso agradecimento particularmente a você, Felipe Salto, economista-chefe da Warren Hennan, pela participação. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, obrigado.